Então, estão tudo longe. Eu vou filmar então. Pronto. Estou pedindo para vir tudo para cá. Eles têm vergonha. Então, eu vou filmar. Vamos, Carol. Olha para cá, para a minha lembrança. Tudo com vergonha. Como é que pode? Adolescente com vergonha. Isso, Ana. Vamos. Vem, gente, para eu cantar parabéns. Vem para eu cantar. Fala para o... O André está com esqueira aí? Vai lá, Sofia. Vai lá. Vamos ali para eu filmar. João, na hora que eu vou cantar o parabéns, o ativersariante não dá, tá? As bonitas da tia. Vamos, gente. Vamos cantar os parabéns. É a festa do Free Fire. Vamos, gente. Vamos, as crianças, tudo lá atrás. Vamos cantar os parabéns. Uhul. Tudo tímido, gente. Vamos, Carol. Vamos, que eu vou... As crianças, tudo lá. Vamos. Só cuidado para o gente. Os que não couber, não, Aline. Os que não couber, deixa para cá, ó. Espera aí, está errado. Sim. Vai cair. Vai cair. Ela é solta. Ela é solta. Mas não, pode deixar de fora. Pode deixar assim, ó. Um pouco aqui para cá. As duas meninas estão erradas, Cida. Mas pode deixar só para cantar o parabéns. Cadê a vela? Vai me deixar de fazer cara de mal. Vai acabar a minha gravação. Vai acabar a minha gravação. Vai acabar a minha gravação. Vai acabar a minha gravação.